E aí galera Gamer, seja aqui muito bem-vindos a mais um Gameplay aqui com Ride 2 pessoal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês novamente o Eventos por Convites Vou comprar uma moto lá, porque eu não tenho uma que se enquadre na categoria Na verdade vocês já até sabem qual é a moto que eu vou comprar, porque tá aqui na descrição Mas eu na verdade não sei, então vou escolher lá entre as opções que tem, beleza? Eu nem vi quais são as opções de motos pra comprar, pra entrar naquela competição E vamos ver qual vai ser a premiação, porque sempre nessa competição tem uma premiação final Que é de 20 mil moedas, uma premiação legal em dinheiro e também uma moto a escolha Vamos conferir qual a gente vai escolher, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar meu piloto, eu vou trocar o perfil Dados pessoais, equipamentos do piloto Vou colocar aqui esse perfil Que é o primeiro, eu já usei ele, essas cores, esse traje Depois eu vou trocar novamente todos O último Gameplay foi com aquela moto ali, cara A MT-07 Eu achei linda essa moto, do jeito que ficou, velho Sem zoeira Ficou muito bonita, cara Essa moto já é linda por natureza, né? Modificada ficou fera, sim Muito top, cara Yamaha MT-07 de 2015 Show, curti muito Vamos colocar aqui eventos da turnê mundial Aí, ó Temporada 3, tá? E não pode entrar a qualquer momento aqui Aqui eu já concluí, consegui a primeira colocação Essa aqui também consegui a primeira colocação Vamos entrar agora no evento 5 Com motos de até 680 pp Tem ali o R6 ao fundo E vamos entrar aqui, ó Da premiação é o seguinte Primeiro colocado, 20 mil Pro segundo, 10 mil Pro terceiro colocado, 4.900 Mas o que tá crescendo o olho mesmo É na premiação ali embaixo, ó Se eu conseguir a primeira colocação Conseguimos ali ou um S1000R Da BMW Ou a KTM 1290 SuperDruck R Uma moto que... Eu já falei inúmeras vezes, né? É meu sonho de consumo Em termos de naked Eu acho muito top essa moto Já assisti todos os vídeos que tem no YouTube Com ela Eu acho muito top E eu já vou até dar spoiler É óbvio Se eu conseguir ganhar essa competição Vou pegar a 1290 Eu acho ela muito foda Beleza? No circuito de suco Mas eu vou ter que comprar uma moto Temos aqui a F3 675 Muito bacana A Daytona 675, cara Essa aqui é uma... Mano, é linda essa moto, cara A mistura de cores aí dela É muito foda, cara Muito foda, realmente Tem aqui a 675 100R Tem aqui a Ninja ZX6R 636 A YZF R6 2014 Aqui é de 2015 Eu já ganhei essa moto, né? Acho que foi no Eventos por Convites Anterior que eu mostrei no canal Eu ganhei a R6 Mas acabei tendo que vender ela Fui obrigado a vender ela Pra conseguir dinheiro Pra comprar a H2R, cara Aqui é a Sred 600 A CBR 600RR 2014 E aqui o modelo de 2015 Cara Eu tô entre essa De 2015 da Honda Estou entre essa Sred 2014 Que eu acho ela magnífica Linda Estou entre essa R6 de 2015 E claro, né? A Daytona também Sempre atrai, né, cara? Galera, eu vou de R6 Beleza? Vou de R6 Qualquer uma dessas aqui Seria uma boa opção Mas eu vou com a R6 de 2015 E temos aqui Quatro opções de cores, tá? Tem essa Muito bonita, né? Tem essa aqui Que lembra bem a R1, né? Pelo menos aquela Que jogamos no primeiro vídeo Aqui do Ride Tem essa aqui Que só muda A adesivagem A pintura, no caso, né? Mas mantendo aí As mesmas cores E tem essa aqui Muito bonita também, né? Predomina a cor preta Com os detalhes em vermelho Na roda Essa aqui, cara Essa aqui, ó Ela é bem diferente, cara Essa aqui eu não corri Nenhuma moto assim Com esse estilo de pintura Essa aqui já corri Primeiro com a R1 Bem parecida As cores E até a pintura E com a moto toda preta Eu já corri com algumas Tá? Então vamos com essa aqui, cara Vamos com essa aqui, ó Força em HP padrão 124.9 Torque meia 5.7 Cilindrada 599 Quatro cilindros E um peso de 166 quilos Anota em aceleração 7 Força de frenagem 7 Velocidade final 6.3 E condução 7 O valor dela 18.980 Tem 511 pp E ela é uma moto esportiva Vamos comprar, claro E vamos tentar tunar ela Bem rápido Tá? Tentar ser objetivo demais Na verdade Pra não perder muito tempo, né? Pois o vídeo já ficou bem longo Troquei perfil ali No começo E etc Eu, meu Não vou mexer muito nessa moto, cara Na boa Na estética Ela tá linda, cara Ela tá linda Essa moto na estética Não tem que mexer quase nada É até uma pena fazer isso, né? Vamos aqui em personalizar moto Eu vou passar mais Ó Uma coisa interessante aqui também Que essa moto Ela tem uma modificação de corrida Eu posso modificar ela pra corrida Olha que fera Essas motos aqui Não tem disponível Na nossa Na loja Da Yamaha Pra compra Só conseguem ver aqui Quando você compra a moto E essa opção Ela aparece, né? Uma modificação Pra corrida Olha só Essa pintura Que fera, mano Acredito que eu não posso usar ela, né? Dessa maneira Pois acho que não se enquadraria Na potência Mas olha o preço Também Da cidadã 150 mil Qualquer uma dessas, cara Magnífica Magnífica Deixa pra lá, né? Vamos lá Personalizar a nossa Aqui Eu vou tentar ser mais O mais rápido possível, tá? Dá um pause no vídeo Ver os números padrões Vamos aqui pegar o kit 2 Aqui o dado controle eletrônico Dá um pause Olha como é que estão ali os números Vamos aqui pro último Starline Não muda nada, né? Entre o dinujete Filtro de ar Olha como está Como vai ficar Aqui o escape Pelo jeito tem várias opções, hein, cara? Várias Aqui o estoque Padrão Aqui esse da Aron Diminui bem o peso Esse aqui também Um Aron Outro Muda a cor, na verdade, né? Tem esse aqui da Zard Bonito até, né? Bonito, sim Esse outro Titanium Fera, mano Agora esse aqui, cara Uma novidade, né? Uma novidade Não tinha nada nem parecido No Ride E é da Krapovich Mesmo rendimento do Aron Do... Do Zard Mesmo rendimento Só que muito diferente, cara Muito diferente Legal Tem esse a Krapovich Que como sempre, né? A gente ganha desempenho E não é pouco, cara Não é pouco Meu Essa moto é perfeita Pra testar os roncos, cara Pra testar aqui Um vídeo comparativo Com os roncos Mas vai vendo, velho É difícil, né? Porque, ó Você olha aqui Você fala Olha só, mano 145 HP Vai pra 154, mano De 76.1 de torque Vai pra 78 Diminui o peso Aumenta a aceleração Não é pouco, cara É muito 7.9 vai pra 8.1 E velocidade final 7.6 pra 7.9 Então Eu não queria usar Mais um a Krapovich Mas Isso é quase obrigado Olha lá Tá bugado Eu coloco no preto aqui E aparece o cinza E eu coloco No cinza Aparece o preto Que loucura E tem aqui Os Terminone Mas que acaba Perdendo desempenho Porém Muito bonito Olha esse aqui Que bonito Tudo é cruel O que eu queria Colocar é esse aqui, tá? Mas eu acho que Eu vou ter outra oportunidade Vamos manter esse aqui, mano Vamos Não, 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 mano Vamos no novo Vamos no novo Caralho Eu vou me arrepender Daqui a pouco, mano Óleo já tá com o melhorzinho, né? Puta, eu vou me arrepender Meu Deus do céu Vou me arrepender Transmissão Vamos lá, então Deixa a corrente do jeito que está, né? Felizmente só tem dourada Vou colocar aqui a caixa de corrida Caixa de câmbio Quick Shifter Vamos pegar Ó, aceleração de 7.9 Vai pra 8 Beleza? Freios e suspensões Cabos Não vou mexer Pastilhas de freio Vamos pegar aqui A última opção De 7 Vai pra 7.5, mano A potência dos freios Bora A modificação na pinça Que a gente vai fazer agora Posso escolher essa preta aqui Fica bacana E uma vermelha Combina, será? Não É muito artificial, velho Feio não fica, né? Mas vamos manter aqui um preto mesmo Como eu disse, cara Essa moto tá muito bonita Do jeito que está, cara E os freios A disco Aqui o padrão Aqui vai pra 8 Anota em frenagem E esse aqui vai pra 8.2 Compensação Esse é mais bonito, né? Mais uma vez Eu não vou olhar pro rendimento Vou olhar pra estética Esse aqui tá muito Ó, esse é o padrão Bonito Esse aqui Combina O preto Com a cor Ao fundo da roda E aqui Acrescenta ali O dourado Que eu acho que não Tem muito a ver Com o que a gente Tá fazendo aqui, né? Vamos agora pra suspensão Pessoal Aqui a estoque Essa aqui Personalizada Melhora a condução Vai pra 7.1 E essa dourada Melhora ainda mais Mas eu não vou colocar Nenhum item em dourado O Prolink Também muda a cor Vamos pegar esse preto Agora a aparência Vamos lá nas manoplas Ó, tem uma branquinha aqui Ó, legal Mas não é um branco Que combina, né? Não é um branco Que combina Não é um branco branco Mesmo, né? Esse que é o problema Não deve ter aqui Um branco Bem destacado Não combina Com a carenagem Na verdade Mas só pra mudar, cara Pra não ficar sempre No mesmo O inscrito até Falou sobre Sempre usando o preto Nessas horas Aqui O retrovisor Original Sem retrovisor E aqui tem Alguns personalizados Que fica até bacaninha Vem Sim, tem vários Mas vamos deixar aqui O original Tá Que tá bonito Tá bonito E tirar aqui a seta Beleza? Isso aqui não tem nem como A traseiruna tem que ficar limpa Olha só que diferença Outro nível Outro nível Vamos lá Nas manetes Manetes tem branca Com certeza Que combina Com a cor Da nossa carenagem Só pra mudar mesmo Nem é O que eu acho Mais bonito Mas é pra mudar um pouco A mesa também Tem branca Entre essas duas Aqui É diferente A mesa branca A gente ainda não usou Vamos lá Mais por isso mesmo Agora vamos Pra roda Pessoal Não vai ter como Mexer nessa roda Não tem uma roda Isso é uma roda dela Não tem nada parecido Assim em termos de roda Provavelmente é algo Exclusivo dela Uma roda vermelha Ficaria bonita Na minha opinião Combinaria Com o logo da Yamaha Ali embaixo Com o detalhe na carenagem Em vermelho Fica bonita Essa roda aqui Mas eu vou manter Aquela stock Porque tá muito top Na boa Essa aqui Perco condução A moto vai ficar um pouco Mais difícil De se pilotar Mas paciência E vamos colocar aqui O último pneu Que a condução De 7.1 Vai pra 7.7 Poderia ficar até melhor A condução dessa moto Vamos no showroom Dar uma olhadinha E olha só Como ficou A nossa R6 De 2015 Aqui algumas informações Dá um pause No vídeo Dá uma lida Quem quer E aqui a segunda aba Pessoal Eu tentei modificar O mínimo possível Na verdade Modificação Modificação Na manete Na mesa Na manopla No freio A disco Talvez ali Nem precisaria Ter mudado A mesa Manopla Essas coisas Mas só pra mudar Mesmo Eu sempre estou usando O preto Realmente Manopla Sempre preta Tô sempre usando Aí Manete Preta Então vamos mudar Um pouquinho Muito fera Muito linda Muito linda Vamos pra competição Dessa maneira Opções da corrida O nível realista Vou manter esse nível Aqui por um bom tempo Ajuda as horas Da pista desligadas Física semipró Freios automáticos Desativados Freios conjuntos Ligados Anti empinada Desligado O abaixar Está no automático A trajetória ideal Desativada Transmissão Por enquanto ainda Tá pessoal Tô treinando No semi automático E rewind Está desligado Vou voltar no tempo No caso Beleza Os participantes São esses caras Aqui ó CBR 600RR A Daytona 675 A Ninja ZX 6R Temos aqui também A Sred 600 E a Qual mais aqui Cara E a F3 675 Beleza São esses aí Os desafiantes Vamos pra corrida Com a nossa R6 Será que a gente consegue ganhar E no fim das contas O traje combinou Com as cores da moto Esse traje que eu escolhi Olha a moto levantando Olha aqui você consegue ver A diferença gráfica Desse Ride Pro Ride 1 É colossal Aqui tá muito bonito Muito bonito mesmo Essa imagem aqui Tá linda Tá um jogo Muito polido Reparem ali em cima Que dá pra vocês Conferir o FPS Isso porque eu tô gravando Tá 60 FPS Vai ser difícil no realista Viu cara Eu ganhar essa competição Acho que eu não vou conseguir A KTM não Olha cara Que magnífico Eu vou sentir falta Aqui do Do HP Que o Akrapovich Me daria A condução Dá pra levar De boa A roda não muda Mas eu tô sentindo falta Aqui Talvez Do poder Que o Akrapovich Entregaria A máquina A máquina ainda Mostrando As falhas Que ela tem Com curvas Pesadas Ela usa muito A frenagem Da moto E aí Tiramos proveito Concluímos Aqui a primeira volta Na segunda colocação Mas duelo bom Já tô sendo pressionado Ali Corrida tensa O objetivo É ganhar Vai pra lá Vai pra lá Mano É isso É Ah velho Que coisa Mano Vai ser osso Doelo muito bom Consegui de novo Pegar aqui A segunda colocação Mas tá complicado Alcançar aí Esse primeiro colocado Velho Muito complicado Vou ter que investir Alto E aí E aí Bom duelo Minha salvação vai ser aquela curva Extremamente fechada pra direita Eu vou perder na reta novamente aqui Foi sem maldade Não quis fazer isso não Mas paciência né Joe Acabei forçando Viajei né mano Acabei forçando, acelerei onde não devia Agora começa a levar pressão De quem não tava dando trabalho né Uma pena né, uma pena Não deu nem pra pegar a segunda colocação Acabei perdendo A gente comemora Que eu acho que a gente até consegue a premiação Não sei se é só a primeira colocação Pra Pra conseguir a premiação Esse evento aqui, claro que depois Eu vou tentar concluir ele na primeira A primeira posição né, óbvio Eu vou Tentar a primeira posição Deixa eu ver se a gente vai conseguir a premiação Não vou mostrar replay O vídeo ficou bem longo Eu só quero ver se a gente vai conseguir a moto Eu acho que não Opa, pelo jeito foi Muito bom Muito bom Era o objetivo maior Mas depois eu Diminuo ali o nível de dificuldade Offline aqui Nossa, olha a minha Olha, olha aquela laranja ali Velho Que céu Como assim velho Escolha a sua moto Ó velho, velho Velho BM Te acho linda BM Você é linda Você é Ó, eu vou até Ó, meu Olha aí, ó Você é linda 166 Ó, em HP 161 contra 181 Torque Essa aqui 144 contra 112 Dessa aqui Cilindradas 999 contra 1299 Cilindros aqui 2 contra 4 aqui Peso aqui tem 178 Aqui 189 É Pontuação 635 contra 648 Caramba Aceleração 7.8 E aqui 7.9 A final lá é bem mais leve Força de frenagem aqui 7.4 contra 7.2 Aqui tem 6.8 de velocidade final Aqui 6.9 Aqui condição 7 E lá 7.4 Isso padrão as duas, né? Mas, meu Sem dúvida Você vai ser minha, fia Vem Vem com nós KTM 1290 KTM 1290 Velho Linda, 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 linda Minha preferida Em breve um vídeo com ela, hein? Show de bola, pessoal Esse aqui foi um vídeo que ficou bem longo, né? Jogando com a nossa R6 2015 Infelizmente não conseguimos a vitória Mas o nível de dificuldade foi praticamente no extremo, né? Só faltou ali a marcha sendo manual E o que mais? E baixar automático, talvez Realmente foi desafiador O foco do vídeo não é sempre ganhar, né? Óbvio, não vai conseguir ganhar sempre Mas o foco do vídeo é apresentar aqui o jogo pra vocês E, meu, amei Meu, muito fera, beleza? Tô indo nessa Até mais, valeu Tchau Tchau